Oi boa noite boa noite galerinha vamos ver quem vai ser os primeiros os primeiros a chegar pessoal já adianto de cara tá chave de tudo para tudo para vocês me acharem primeiro link na descrição ali vocês me acham para tudo tudo que vocês precisarem é só chegar no primeiro link da descrição ali vocês me acham é para saber como funciona as rifas do canal comprar ferramentas minhas bateria adaptador pedir dica de mim assiste que ferramenta tu me aconselha a comprar coisas do tipo tudo tudo conversar comigo trocar uma ideia e o que vocês precisarem primeiro link na descrição pessoal hoje é uma chamada né eu ainda tenho que confirmar ainda com o pessoal aqui se vai ser a vamos iniciar os sorteios da da 212 eu acho né ou 211 da metabo ou da isso 2011 12 da metabo ou da flex a gente já teve primeiro sorteio da flex que foi uma serra tipo tivesse tá atrás aqui de mim quem ganhou foi o agora não esqueci o mundo foi o Carlos e ele ganhou junto o a gente tá criando todos os sábados né a pessoa que comprar o valor mais alto de rifas ou o número mais alto de rifas etc é ganha ganha um prêmio né inclusive quem ganhou foi o Lucena mas como ficou aquela disputa acirrada eu dei dois prêmios ele ficou em segundo lugar ele ainda não escolheu o prêmio dele né mas ele ganhou essa tico-tico-tico que eu vou enviar junto então pessoa o Cris vem cá um pouquinho e por gentileza um salve para a gurizada pessoal lá o o YouTube já tá me sacaneando tá porque ele não tá atualizando os comentários aí não tô vendo nada de comentário não notificou na verdade já tem chegou a ter bastante pessoas aqui só que não tá aparecendo os comentários amanhã vai ser qual o primeiro mais um sorteio 212 ou da da metábulo da flex e eu que decida bom então vou botar o primeiro sorteio ver quantos sorteios a gente consegue da metábulo para mãe então para intercalar deixa eu ver aqui que agora apareceu os comentários comenta alguma coisa para mim sempre que eu botar a live por gentileza manda um comentário você vê que não notificou né e olha a descrição tudo para não me avisarem depois de uma hora de live que não entrou os coisas agora tá aparecendo primeiro que que cheiro de ruim tá louco de queimada o primeiro que chegou aí aqui foi o Moisés Jerônimo tamo junto hora de um box acabou de chegar o Sandro acabou de chegar vamos lá obrigado aí pelo auxílio obrigado o Sandro tamo junto Sandro acabou de chegar aí pessoal por pessoal por gentileza quem for dos grupos aí não só grupos do canal pode ser outros grupos por aí também por gentileza corre compartilhar o link da live compartilhar no máximo de lugares que vocês puderem isso me ajuda muito e eu não consigo compartilhar no ao vivo aqui porque eles não me dão maior acesso então bora compartilhar para agulizada correr para cá Bora lá o Augusto de novo aí tamo junto Moisés hora de um box Sandro e Augusto eu só desculpa minha cara aqui que eu acho que tem alguém queimando algum lixo aqui lá que é um cheiro terrível aqui tomara que eu consigo aguentar entrando bastante fumaça é o alguém tá queimando alguma coisa em algum local longe mas o cheiro tá chegando aqui boa noite para o Márcio Boa noite para o Silmar o pessoal vamos vamos já de cara né depois a gente fica livre para o nosso bate-papo aqui pessoal chamada chamada é para nossa rifa de amanhã tá aqui é um pacote lembrando se comprar só uma rifa ou pacote o valor é o mesmo então eu sempre aconselho que comprem dentro do pacote tá porque daí vocês participam pessoal é aquela coisa é um mundaréu eu disparo um monte de promoção então é um mundaréu de rifa um mundaréu de ferramentas vocês compra uma chance participo de vários sorteios e aí uma hora sai o nome de vocês vai estar sempre ó agora aqui já saiu um sorteio da da Flex eram três um já saiu então são cinco sorteios pagou dez reais tem uma chance em cada um dos cinco sorteios duas chances tá então o nome vai estar ali tá concorrendo né tem gente que ganha comprando uma chance só então é isso vamos lá lembrando que para participar primeiro link na descrição pessoal paga dez ó paga cinco reais valor simbólico muita fumaça desculpa tá cinco reais vocês têm uma chance uma chance em cinco sorteios uma uma chance do sorteio um no dois no três até o cinco então são cinco sorteios ó dois sorteios na Flex inclui ela e mais um prêmio de consolação e dois e três sorteios na metábulo inclui ela e mais dois de consolação tá incluindo que amanhã já tem sorteio dessa rifa aqui não vai ser adiado sem porcento de certeza amanhã tem sorteio da rifa da metábulo então cinco reais uma chance dez reais duas chances e aí de novo dez reais é duas chances do sorteio um dois três quatro e cinco até acabar tá ou pode pagar mais pode pagar 15 reais pode pagar 20 25 que aí vocês vão multiplicando as chances tá seria isso pessoal é tô querendo criar aquela campanha na sexta-feira sexta-feira passada movimento foi fraco eu não criei vamos ver o que que vocês vão comentar aí na Live aí o que que vocês vão querer mas geralmente no sábados tem tá que é o seguinte dentro da Live de sábado já é o amanhã vai ser o terceiro sábado seguido a pessoa que comprar o valor mais alto em rifas ou número maior de rifas que dá na mesma né e pode escolher um prêmio para ela dos que eu sempre ofereço aqui e aí ela ganhou tá ganhado não é tipo vai isso vai ter um sorteio não chegou no final no final da Live a gente vai computar o fulano comprou 30 reais porque comprou mais ele vai escolher um produto comprou 50 reais e por aí vai como semana passa como nas duas semanas passadas duas semanas passadas o primeiro e segundo lugar foi muito mais muito disputado eu dei um segundo prêmio tá E aí eu achei justo dar o prêmio para cada um com a gente e na realidade a gente quase deu o terceiro prêmio tá quase demos o terceiro prêmio quase quase demos o terceiro prêmio tá porque foi por pouco não ficou três pessoas disputando esse prêmio bem acirado tá é vamos dar um exemplo posso dar a chave beta que aquela chave prêmio né vocês não dão nada mas isso é isso aqui ó é uma super catraca é para quem comprar o maior número de rifas é bateria o copo da Bosch aquele copo tipo Stanley padrão esse é o da Bosch micro retífica da Dremel Light a bateria treina laser treina laser da Kraft Kraft uma que é do mesmo grupo da Stanley de Walt etc o que mais que eu tenho aqui luvas luvas é tudo novo sem uso pessoal luva da King Tony luva da mais servem o que mais que eu tinha estiletes o que o estilete da Milwaukee tipo faca bom vamos ver comenta aí o que que vocês acham dá para abrir essa campanha hoje eu deixamos só para amanhã eu queria eu queria abrir esse tipo de campanha sexta e sábado tá porque eu quero despachar você sabe que eu tenho que baixar tudo que eu tenho aqui então quanto mais a gente girar as rifas e o dinheiro mais prêmio sai para vocês né então então tá aqui ó e já inclui o de amanhã já vou mostrar os prêmios melhor tá aqui a aqui é a nossa rifa de cartela tá um pouco parada vou começar a divulgar lá mais para ver se se a galera fecha que o ganhador escolhe ou dois mil no pics ou uma Milwaukee top ou uma The Walt top tá aqui tem um pacote de promoção é 10 reais 5 chances 20 reais 10 45 30 e 55 reais 50 chances tá pode botar tudo em uma rifa só ou pode dividir ou 5 reais duas chances e aqui a mesma rifa que eu mostrei vocês anteriormente é uma rifa por cartela por número vocês compram o número é diferente da de hoje que aquela das etiquetas né é para alegrar todo mundo né um pouco que é por etiqueta um pouco que é por números né essa rifa aqui já vendeu bastante que aos 700 reais no pics ou uma The Walt top ou uma Bosch top tá essa aqui já vendeu bastante também e aqui as rifas que já saíram tá aqui é uma mostra pessoal ó daqui é uma mostra ó e a na live passada o cara que pagou mais tá aqui o valor ó ele pagou esse valor em rifas foi que comprou o maior número de rifas e levou o primeiro lugar ó primeiro lugar só uma mostra tá a gente a gente organiza deixa tudo computado tudo bonitinho né tipo ao fulano pagou 330 ele ganhou mas se alguém ah mas eu paguei mais então corre entrar em contato no primeiro link da descrição para ver o que aconteceu que a gente não teve essas informações tá Cláudio Rogério Boa Boa noite Gilberto Pereira Jesus Onias o Iago salve salve Miguel Lopes Silmar Márcio Augusto Sandro pessoal aquela parafusadeira da forte G que é a mesma deco né é a mais top que eles têm agora tá chegando para mim já já vai ter vídeo no canal já já pessoal a bateria 5.5 amperes da DeWalt com 15 células funciona tudo bonitinho tá tudo direitinho se alguém tiver interesse em comprar 350 frete grátis só me chamar no primeiro link da descrição 350 e essa é a da DeWalt falta colar o adesivo ali Makita também pessoal essa aqui é 5A 15 células se alguém precisar bateria bem grande bem robusta a mesma coisa essa aqui 350 frete grátis pessoal não vou vender gato por lebre funciona no carregador funciona na ferramenta tá tudo bonitinho tá se alguém precisar eu tenho alguma coisa da Bosch da Makita da DeWalt desse modelo fininho de 2A tô vendendo ali na média de 220 frete grátis essas são novas originais tem da DeWalt nova original também tem da Makita tem da Makita fininho igual aquela ali de 3A bom é só ir me me chamando que a gente ver o que dá para fazer se alguém precisar da bateria da Deco essa aqui serve essa aqui serve nas Forte G nova serve na Deco nova preta com amarelo e preta com cinza se alguém quiser 2 a 1 pé perfeito é tô com uma série de coisas à venda se alguém precisar de adaptador de bateria lanteria para Stanley V20 tenho ele para Makita e para DeWalt pessoal tô vendendo essa lanterna lanterna é muito boa funciona perfeitamente tô vendendo ela por 200 reais ela com adaptador de bateria para DeWalt tá ela com adaptador se alguém quiser um combo com uma bateria me pede aí que a gente dá um jeito também tá que é mais que eu tenho parafusadeira da Cress ela tá com a bateria da bateria da Caterpillar aqui porque elas são gêmeas né mas deixa eu pegar a bateria aqui chave de impacto da Cress bem acabada brushless 300 ou 300 e poucos Newton tá bem completa bem bonita 1400 Fertigat vai com duas baterias grande topzera tá alguém quiser o que mais que eu tenho e tem mais coisa aqui ó tem a forte G chave de impacto para vender a que mais que tem serra circular a bateria eu tenho algumas é pistola de cola quente lacrada da Riob eu tenho algumas também posso mandar com adaptador para Makita ou Bosch bom precisar é só me chamar é serra sabre grande da Bosch para vender é é é rebitador é isso rebitador a bateria também para vender enfim só me chamar aí feito bateria carregador etc etc adaptador só me chamar boa noite para o Rocivaldo para o Cláudio para o Gilberto para os dias e tal pessoal vamos fazer apresentação das rifas tá e a outra coisa essa aqui tá para vender e eu nunca usei para fusadeira de impacto da Dexter essa aqui tá com adaptador de bateria para Makita ou DeWalt tá também estou vendendo ela se alguém quiser comprar é 300 reais com adaptador frete grátis e vamos ver vamos ver o pessoal amanhã temos três sorteios o primeiro prêmio é essa metabo metabo gringa que eu nunca veio dos Estados Unidos para cá é essa aqui é bem completa o primeiro prêmio é ela e junto com ela dois prêmios de consolação junto com ela e vai ser prêmio bom pessoal não é cacareco não acho que eu vou dar caixa e fósforo palito de dente escova de dente não prêmiozinho top parafusadeira serra sabre martelete junto com ela é prêmio bom tá não é cacareco completinha fura-parede o mandril é de o mandril é de três oitavos uma é só tem dois modelos na que só tem duas marcas na categoria doze volts com bateria vinte e setecentos só tem a metabo e a riu que são as top das top esse aqui é o primeiro prêmio máquina top vindo de fora tá pessoal esse é o primeiro prêmio junto com ela mais dois prêmios de consolação amanhã já tem sorteio então corre que dá tempo de participar primeiro link na descrição é aquele pacote que eu mostrei para vocês aqui eu até vou pegar de novo esse pacote aqui que eu mostrei para vocês ó flex e a metabo que eu acabei de mostrar são cinco sorteios no total junto com elas tá aqui tá flex pessoal junto a flex sábado passado já teve o primeiro sorteio também era três sorteios L mais dois já teve o primeiro tá aqui ela top das top essa aqui é flex turbo a mais topzera de todas ao que que beck o que que beck ó essa aqui é top tá tempo em a dura lateral essa aqui é aquela de 158 newtons é a monstra da monstra tá então é isso aí quem comprar o pacote ali vai participar tanto da metabo tanto da flex e outras e outras tá seria isso mais alguma perguntinha lembrando que para participar dá tempo primeiro link na descrição boa noite para o donizete que acabou de chegar aí pessoal quem tá ali nos grupos já viu acabou de chegar duas ferramentas uma marca nova aqui para o canal é a marca ui 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 eu não sei pronunciar o seu nome é Wings alguma coisa tá aqui a bicha é 60 newtons essa eles não exageraram não mentiram tá é mais ou menos o que ela tem 60 newtons motor bl tempo e a dura lateral uma empunhadora lateral bem bonita bem pequenininha é lembrando é uma xingling tá uma marca uma marca que se não me engano é uma marca chinesa que atua muito na ásia e eles estão chegando na América Latina é uma marca tipo cláter tipo o Enrio e tal, bem acabadinha eu não sei o preço dela ainda eu não sei o preço dela ainda eles só me mandaram aqui pro canal e já já vou fazer uma análise, mas ela é aquele padrão Enrio, aquele padrão o Esco, o Orcs e tal até o Martelete é o mesmo o Martelete é aquele mesmo padrão da da Oesco e outras, então tá aqui chegou a parafusadeira e chegou o Martelete também gostei dos dois vamos ver, vamos torcer pra que chegue num preço mais acessível, tá, mas parece que vai ser sim uma coisa que eu gostei a galera tava perguntando direto, direto a Cis quais as baterias que eu posso usar na Clatter do Mercado Livre qual que eu posso usar, e adivinha as baterias são a mesma bateria da Clatter vou tirar aqui pra vocês verem é a mesma coisa pessoal, é a mesma marca a única diferença que a essa eu não consigo dizer esse nome, é Wills o Wills ou Us é a única coisa que ela é ela tem motor BL que a Clatter como veio totalmente para a parte econômica acabou não tendo motor BL bateria dessa marca que eu tô falando aqui que eu não sei o nome na Clatter funcionando e agora a bateria da Clatter então tá aqui pessoal, ó é a mesma bateria, é a mesma coisa o mesmo carregador tudo a mesma coisa então daqui a pouco vamos ter marcas irmãs, né pessoal que compartilham o mesmo carregador e a mesma bateria e aí comentem aí acharam legal essa marca nova ter vindo aqui pro canal acharam legal, acharam bacana e aí será que vai custar menos de mil reais é bem completa, tá o martelete ainda vem com o martelete vem com baterias de 4A que é maior a bateria um pouquinho seria isso galerinha o que você achou o que você achou do vídeo das baterias da sala de ferramenta Donizete eu não assisti o vídeo eu não assisti o vídeo, tá comenta pra mim aí o que que tu assistiu lá o que que tu o que que tu achou do vídeo eu pessoal sendo bem sincero os vídeos do Marcelo principalmente o Marcelo é meu amigo pessoal eu vou lá abro, comento dou um like né faço o vídeo acelerar pra dar aquele apoio moral pra ele lá porque ele também me ajuda mas eu não foco muito em conteúdos vamos dizer assim da concorrência né eu meio que faço vídeo baseado muito em vocês dos grupos na minha pesquisa vídeos americanos e tal e cada um tem o seu jeito de gravar e cada um tem o seu jeito de gravar e o seu jeito de apresentar vídeos né e então eu acabei não acompanhando mas me conta aí o que que tu viu o que que tu achou né é existe realmente a melhor bateria tem uma melhor bateria tem isso tem aquilo existe realmente isso como é que funciona me conta aí eu vi o título vi a capa achei muito interessante eu vou dar uma olhadinha depois tá vou dar uma olhadinha boa noite a Metabo é minha marca preferida valeu Rodian valeu Marcos Jacobi qual é a a parafusadeira da SG da SIG ah tá pessoal essa aqui chegou pra mim também na realidade eu tô tentando tempo pessoal pra gravar esses vídeos pessoal esses vídeos aqui ou daquela marca amarela ali que eu mostrei são vídeos detalhados são vídeos por isso que eu não foco muito na concorrência pessoal cada um tem o seu jeito de trabalhar cada um tem o seu jeito de fazer vídeo cada um tem a sua opinião às vezes baseada em alguma coisa que queira né que queira de repente ah meu vídeo é baseado na marca que me patrocina meu vídeo é baseado na loja que me patrocina etc etc o meu vídeo é bem independente então é por isso que eu pego nos pontos positivos negativos e aí conta pra mim o Marcelão falou mal das baterias apontou os defeitos que as baterias tem ou ele só falou a parte boa etc etc esqueceu de comentar né que que tem marca que a Bosch que a Bosch nessas baterias menores manda a célula xingling ele comentou ou só falou a parte boa é por isso que eu não foco muito em vídeo de concorrência amizades amizades vídeos à parte né eu quando eu faço um vídeo eu destrincho o produto mas vamos lá esse tipo de vídeo aqui é um vídeo que é um vídeo mais detalhado esse vídeo aqui me come três, quatro dias fácil, fácil, fácil tá é um vídeo que eu preciso de tempo né eu coloco a bateria numa descarga eletrônica como é que eu vou dizer que uma bateria é boa ou não se eu não coloquei numa descarga eletrônica se eu não botei um engasga gata no gatilho e deixei ela zerar sabe eu sou muito chato com isso sou muito chato né então esse vídeo aqui o vídeo da Cláter o vídeo dessa marca amarela são vídeos que eu vou precisar de mais tempo pra fazer essa aqui pessoal gostei bastante é uma é uma ferramenta bem grandona bem bruta eles prometem 150 newtons tá eu acho que é um pouco de exagero eu acho que é um pouco de exagero e vamos botar aqui a Flex a Flex tem 158 né ela é levemente mais enxuta mas vamos ver parece uma máquina bem robusta tá mas lembrando que a Sigma é um white label a Sigma é uma xingling vamos dizer assim né mas ela é estilo Cress é uma máquina bem acabada bem bonita tem empunhadura lateral também tá dizendo que tem um torque extremo foi me passado que o valor dela iria chegar a 1200 reais agora já me passaram que vai chegar a 1800 eu acho que 1800 tá num limite de preço tá eu acho que bem 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 exagerado uns 1400 mas vamos ver o que que rola é bateria dela é bem grandona é bem robusta bem bonita a bateria dela bem pesada é a bateria de 4 dela é mais pesada que uma da Maquita e por aí vai mas vamos ver vamos ver o que a gente consegue no decorrer dos dias Oi a Cicerta parafusadeira minha estão Danilo Matiel fala Danilão Qual a bateria que dura mais Maquita ou Bosch não tem como saber a Obisol se alguém te falar isso saiba que está te mentindo baterias a gente sabe que quando elas tem células de qualidade quando elas são montadas para uma fábrica de qualidade elas duram um pouco mais mas bateria é um produto químico dentro então se alguém te falar qual é a que dura mais saiba que está te mentindo não tem como saber pode ser que uma da Maquita dure mais uma da Bosch dure mais mas é uma coisa muito de momento porque aquilo ali é um químico aquilo ali vai variar até das condições de como a pessoa guarda usa recarrega um alô para o Paulo Ribeiro tamo junto pessoal ela é uma parafusadeira bem bruta bem grandona bem bonita vai competir com as top em termos de torque claro uma 1800 está complicado ela tem ela tem uma ela tem um kit bem completo ali tal mas mesmo assim uma 1800 é puxada para uma marca assim mais de entrada vamos dizer assim para mim ele falou óbvio ó o Vinícius comentou para mim ele falou óbvio sobre a bateria mas faltou desmontar cada uma e mostrar a célula usada ou seja Luciano entra no que eu comentei fazer vídeos comentando a cartilha da empresa para mim não me serve cada um tem o seu jeito respeito o jeito de gravarem de fazerem vídeos mas eu não faço tem que abrir a bateria tem que descarregar as baterias tem que mostrar as células que tem dentro tem que falar sobre a placa BMS se é uma placa BMS pelada tipo a da DeWalt comentaram que a placa BMS da DeWalt é pelada que ela não tem componentes eletrônicos ela só recebe ela só recebe carga e despeja a carga no caso ela só carrega e alimenta o produto ela não tem um gerenciamento eficiente porque a placa dela é quase nada então de novo são coisas minhas eu sou bem chato com isso se é para fazer vídeo por fazer eu não faço e tem que pôr na descarga eletrônica para ver qual que despeja a descarga maior ou nem que seja tirar uma célula do pé que desmonta o pé que tira uma célula é bem simples só tira a fita níquel bota na descarga eletrônica para ver se aquela célula tem uma descarga boa qual que tem a descarga mais alta são detalhes são detalhes eu sou bem chato boa noite qual a parafusadeira mais em conta você tem para vender é enhoque batista enhoque 18 e 20 volts 21 volts é tudo a mesma coisa tá tem que me chamar ali porque eu não sei o que eu tenho ali de cabeça não estou me lembrando o Victor Messias falou que o Marcelo falou que a melhor bateria é a Moura ai 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 pelo menos ele não mentiu né para baterias de chumbo para automóvel a Moura é muito boa será que é o Wagner Moura 18x50 é boa Cristiano Abreu é muito boa o Donizete falou das diferenças entre voltagem das principais marcas ou é mas falou das voltagens e precisa falar ninguém sabe o que é uma voltagem eu acho que hoje em dia é difícil né pessoal a galera não saber a voltagem de uma bateria né mas enfim Evandro Viana o Marcelo fez tudo isso e muito mais nas baterias fala para nós aí Messias o que seria muito mais Marcos Jacob um abraço estou na dúvida entre a GSB120 e o A33 João Bisol se as duas forem as completas A333 eu sei que é completa tá se as duas forem as completas com as baterias ali de 2 e martelete eu iria na mais em conta porque a marca Milwaukee não volta ao Brasil Walter ela voltou para o Brasil faz anos faz anos tá ela inclusive se tu quiser me chama no primeiro link da descrição que tem um amigo meu revendedor autorizado da marca facilita ferramentas tá tem um revendedor autorizado aí há muito tempo ela voltou só que claro ela voltou via um importador um representante autorizado não é a marca Milwaukee mesmo que está aqui né oficialmente oficial os lançamentos da Bosch Marcos Walter o que a gurizada quer o que a gurizada quer pessoal na realidade assim ó eu poderia fazer um vídeo de baterias para vocês tá poderia fazer um vídeo só que seria um vídeo assim de uma hora duas horas folgado duas horas de vídeo tá eu iria abrir as baterias iria testar célula por célula na descarga eletrônica iria amarrar um gatilho aqui para ver qual que fica mais tempo funcionando qual que esquentaria mais rápido coisas do tipo né para a gente entender um pouquinho melhor boa noite boa noite ô Cris a diferença da 60 e 20 e 40 aqui tá ué Donizete qual seria o Donizete falou diferença entre 60 18 e 20 tá vamos lá 20 20 ó 18 volts 19 volts 20 volts 21 volts 22 volts é tudo a mesma coisa ele falou isso no vídeo é tudo a mesma coisa tá é estratégia nominal de marca para marca uns são honestos e usam o 18 volts outros né outros é tentam forçar a barra aproveitando na desinformação do leigo e colocam 20 volts outros deixa eu ver se eu tenho por aqui deixa eu ver por aqui deixa eu ver se eu tenho por aqui não vou ter mas enfim tem outros que usam aqui tá ó tem outros que usam 21 volts 21 volts e tem alguns que falam em 24 volts não é 22 volts desculpa então ó é depende de estratégia de marca para marca é uma estratégia nominal 18 19 20 21 22 tudo a mesma coisa não interessa a atenção de trabalho do produto trabalhando sempre vai ser 18 por isso que teoricamente não pode usar mais do que 18 mas as marcas usam porque é terra sem lei e azar azar é o do goleiro né o correto é usar 18 volts porque pode estar escrito 22 pode estar escrito o que quiser na bateria ela sempre vai trabalhar em 18 volts 18 volts múltiplo né é e tipo assim na 40 volts da Makita o correto mesmo era usar o 36 que ela usava até pouco tempo né porque a tensão de trabalho real é 36 volts o 40 volts é a tensão máxima quando saiu do carregador ela sai com 40 volts mas ela vai trabalhar nos 36 a DeWalt FlexVolt o correto é 54 volts mas eles usam o 60 então é uma viagem dos caras que não era pra fazer né seria isso lembrando baterias da DeWalt FlexVolt só vale a pena se vocês tiverem ferramenta FlexVolt ah Cis mas eu não tenho uma ferramenta FlexVolt mas eu quero a bateria de 60 pra usar a minha ferramenta de 20 pode comprar como ela tem dois sistemas de encaixe um que libera 20 volts e outro que libera 60 ela vai funcionar normal o grande problema é que tu vai estar usando uma bateria muito maior e tu vai estar pagando um preço bem maior por algo que tu não está usando tá é quase igual tu comprar um Camaro pra ter que estar andando 80 por hora né tu tá comprando algo que tu não vai usar seria isso conhece a marca Linux sabe se é boa olha pela pouca experiência que eu tenho na Linux ela era horrível tá horrível ela é a nível de titânio pra pior qual lançamento Bosch próximo do semestre Cristiano Abreu não faço a mínima ideia não faço a mínima ideia na realidade eles vão lançar muita coisa né acompanhe seu trabalho é muito bom o que você acha das máquinas de soldo em inversoras Walter é inversora de solda tem muito canal bom aí especializado os caras trabalham praticamente só na área de inversoras os caras não fazem assim tipo tudo que é tipo de equipamento mais ou menos igual eu faço então os caras vão conseguir ter muito mais propriedade que eu que é aquele é aquele eu não vou me lembrar do nome dos canais aqui mas vamos lá tu consegue máquinas boas de entrada ali pra um usuário mais eventual da Boxer da Balmer até da própria Linux da Super Torque que mais que tá vindo agora Titânio né que são inversoras com usuário mais eventual né seria isso aí acima de profissional exabe tem que pesquisar um pouco mais Patrick boa noite Rodrigo Leza qual lançamento de novo vídeo queria uma foradeira de impacto com bom preço qualidade marca modelo faz um vídeo sobre baterias vou tentar fazer o que você achou da nova Hilt Nuro Marcos Santos se tu não viu esse vídeo no meu canal me pede no primeiro link pessoal primeiro link da descrição vocês podem me chamar sem medo de ser feliz tá não tenho medo não tenho vergonha prefiro que vocês já entrem ali me atendo louco ó vocês quero saber disso e aquilo não precisa ter muita formalidade de oi boa noite como tá não já chega mandando a pergunta porque é muita gente e tem que ser rápido tá que eu te mando o vídeo ali eu estive na Hilt Store lá em Orlando na Flórida eu estive lá gravei um vídeo lá eles liberaram pra mim gravar lá eu mostrei alguma coisa da Hilt Nuro e teoricamente 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 as primeiras impressões é que tá sendo a melhor bateria do mercado tá gostei da bateria uma bateria bem uma bateria nível Bosch Procore pra melhor né seria isso fora isso tem que ter mais testes pra saber né a marca Angel é boa? boa é Makita, Dewalt, Bosch e Milwaukee tá o resto são produtos de uso hobby de entrada faça você mesmo produtos que muitas vezes estão visando qualidade estão visando mais preço do que qualidade por aí vai a Angel é uma marca que se realmente realmente ela estiver bem mais barata que Makita e Bosch dentro da categoria dos produtos de categoria de preço claro ela é uma marquinha boa pra um usuário mais leve eventual né mas tem que cuidar o preço tem que cuidar o pós-vendas e outros detalhes boa noite assisti adaptador da Stanley pra Bosch devo ter alguma coisa ô Luiz Fernando devo ter alguma coisa bateria descarrega parada não é pra assim pessoal baterias paradas não é pra descarregar mas tudo tem um limite eu acho que se tu tem uma bateria no mínimo uma vez por mês assim ó bem exagerado uma vez por mês tu tem que ir lá clicar no gatilho da ferramenta ou faz uns furos numa madeira num concreto alguma coisa pra te fazer girar um pouco o químico dela tá porque pessoal bateria não é normal baixar carga depois que ela baixou carga uma vez ela nunca mais volta ao normal dali em diante ela vai piorar até não prestar mais o químico dela tem uma vida útil parada pessoal bateria de ferramenta é igual bateria de carro é feita pra usar se não usar estraga ligeirinho ligeirinho então ah eu não usei por seis meses ela tá boa ok não tem problema nenhum só que o problema é que se ela baixar um led ou dois ela já tá bichada e aí ela até resiste um pouquinho mas ela já não tá boa mais o Civaldo te convido a olhar os vídeos no canal homem tem muito vídeo da Deco no canal dá uma olhadinha ali dá uma passada ali tem muito vídeo bom muito de todas as Deco aí que tu pensar ah se você indica o nível laser bom Patrick nível laser bom que eu te indico é esses modelos mais de entrada da Bosch e da Dewalt tá são muito bons é os que tem melhor aí bem confiáveis eles não prometem igual aqueles xinglings ali da da Cress da Vondre etc etc ele não promete aquele mundaréu de linhas e coisarada mas o que ele promete ele entrega com muita eficiência tá então te recomendo Bosch e Dewalt ali aqueles mais de entrada são muito bons carregador 18 tem problema em carregar uma bateria de 12 eu troquei a celular tem sim Sandro se tu fizer isso provavelmente tu vai queimar ou a tua placa ou as tuas células tá tem problema sim ela vai carregar muito mais do que precisa mesma coisa que se tu fizesse inverso se tu usasse um carregador de 12 numa de 18 a tua bateria iria carregar menos na realidade não ia nem carregar né porque o 12 volts está bem abaixo do limite mínimo da de 18 né que é 15 volts o que você acha da Maquita e Dewalt não presta ué ué da Hildo calma homem pra mim Dewalt Maquita Bosch e Milwaukee são muito boas da onde tu tirou isso homem e na realidade eu nunca falei que nenhuma marca não presta né eu falei que tem marcas mais limitadas mais sofridas né mais limitadas etc etc qualidade baixa mas eu nunca disse que não presta vamos lá vamos lá vamos lá ou não sei o que foi no lançamento aqui do Brasil não entendi Marcos Santos no lançamento do que que ele foi no Brasil não entendi as parafusadeiras da elite da loja do mecânico que você acha Sandro também te convido Sandro a tu dar uma circulada no canal ali ou pede pra mim no primeiro link da descrição eu já fiz vídeo das duas parafusadeiras da elite a 12 volts e a 18 é o que que eu vou falar se tu comprar dentro do que ela do que ela promete que é ser um produto bem de uso caseiro que é aquela aquela marca pra te ter em casa pra te usar tipo uma vez por mês uns minutinhos durante o dia ah vou vou montar um móvel que chegou pra mim na minha casa tem que botar um quadro tem que sei lá fazer um furinho na parede pra coisas desse tipo bem esporádicas até que vale a pena fora isso é dinheiro jogado fora a marca Festool marca Festool pessoal é uma marca premium das premium das premium geralmente os caras montam ferramentas mega hiper completas né tipo tu compra uma tico-tico vem tudo que é tipo de de acessório junto com ela tu compra uma leixadeira treme-treme ela vem com base treme-treme pequena média grande ela vem com base redonda pra acoplar uma rota orbital enfim é a top das top pena que o preço é muito caro ainda mais pra nós aqui no Brasil né uma ferramenta da Festool hoje aqui no Brasil pra chegar nova ou importada por baixo aí 10 mil reais qualquer modelo até com fio até com fio é caro pra caramba tá ah Marco o seguinte o Marco Santos a Hilt entrou em contato comigo né pra ir pra esse lançamento agora eu entendi eu fui no lançamento lá fora tá nos Estados Unidos é só me pedir o vídeo que eu mando aqui inclusive era bem era bem exclusivo tá a Hilt entrou em contato comigo e vieram com aquela cartilha de sempre provavelmente vocês viram quem foi no lançamento da Hilt aqui no Brasil viu que é aquela babação de ovo só falam bem ninguém fala que o produto é mega caro ninguém fala que tem produtos que não vale a pena que é uma loucura das 7 mil reais numa parafusadeira ninguém fala porque eles só querem esse tipo de gente com parceria com eles só querem que fale coisa boa então eles me convidaram ofereceram parcerias e tal e aí eu falei eu não sigo cartilha e no meu no meus vídeos eu faço comparativos com outras marcas que não pode fazer comparativo na outra marca porque imagina né uma ferramenta de 7 mil reais da Hilt perder para uma mil para uma mil reais xingling né então é eu quero distância dessa gente deixa essa gente patrocinar quem eles quiserem e eu faço meu vídeo aqui do meu jeito mas eu fui de forma independente lá fora e claro lá eu vi uma coisa muito superficial não pude mexer muito mas aparentemente parece ser boa só que é coisa fora do fora fora da realidade tá pessoal não tem como não justifica o preço tão alto ah mas aquilo ali é para a indústria mas mesmo assim para a indústria é mega hiper caro tá muito caro José Olimpo a marca Flex é boa onde é que tá ela tá aqui ó aqui tá a monstra ó a marca Flex pessoal é uma marca muito boa sim ela ainda nos Estados Unidos ela não tem um respaldo muito grande de profissionais que é a maioria dos profissionais que eu conversei americanos brasileiros que moram lá etc eles ainda não compram a Flex lá por dois motivos primeiro muito caro para eles lá é muito caro claro que não é um absurdo igual é para nós mas é caro e ainda não tem um respaldo de um profissional né não tu não vai encontrar dificilmente tu vai encontrar Flex lá sujas de massa sujas de barro de terra suja de massa corrida são são marcas muito novas ainda é uma marca muito nova ainda aparentemente é boa é robusta uma construção top das top mas ainda não tem o respaldo pelos grandes profissionais lá tá eles até andaram divulgando bastante essa marca por lá mas ficou mais na mão de robistas prêmio cheio do dinheiro na mão de quem gosta de colecionadores de canais de youtube por lá mas na mão do profissional ainda tá devagar devagarinho o pessoal tá comprando então ainda não tem o respaldo tá seria isso pra hilt vale a pena regar não eu não arrego pra nenhuma marca não arrego porque a hilt vem com a proposta de mandar uma ou duas ferramentas pra cá eles mandam uns ptbzinho aí que a gente cobra e aí acabou o canal eu perco toda a credibilidade toda a confiança que eu passo pra vocês por causa de um dois vídeos eu perco tudo né porque aí eu vou ter que mentir eu vou ter que aparecer aqui com meu setup branco sem marcas da concorrência eu teria que tirar meu banner aqui porque não pode aparecer marca de concorrente não posso usar luvas de outra marca o meu vídeo tem que passar pela sabatina do gerente do marketing pra ver se ele gostou do vídeo se ele não gostou ele manda eu apagar e fazer tudo de volta então não muito obrigado eu não cheguei até aqui pra arregar por qualquer coisa né e canais que já são vendidos vida que segue né quem se vendeu pra um se vende pra qualquer um né agora antes tudo bem qual parafusadeira você indica para parafusar móveis em parede José o ideal é tu ter uma parafusadeira de impacto tá tipo essa aqui ó um exemplo tá tipo essa aqui isso aqui é ótimo pra te pôr parafusos sextavados ou parafusos mais robustos em bucha em concreto ou alvenaria então a parafusadeira ó não é chave de impacto parafusadeira de impacto recomendo isso se a Hilt ter pagado o corte de cabelo já tá bem pago já corte de cabelo e um suco um pastel um caldo de cana aí já é outra história aí eu já começo a já começo a errar os batimentos cardíacos né Assis parafusadeira da Forte G é boa tem um vídeo no seu canal testando a Forte G que não teve muita diferença das tops Marcelo Oliveira vamos lá vamos lá aquela Forte G que eu fiz o vídeo que eu não me lembro qual é o modelo de cabeça eu nem sei se ela está em linha ainda eu nem sei se ela está vamos lá ela não foi parelha com as top tu confundiu ela foi parelha com marcas profissionais modelos de entrada que eu usei no vídeo né ela foi ela foi parelha com uma Dewalt Atomic que é a menor parafusadeira da Dewalt então não confunda parafusadeira top da Dewalt é essa aqui ó com essa aqui ela está longe de ser parelha tá ou com uma DCD996 uma DCD999 aí eu quero ver aí ela não tem nem chance então ela foi um pouco competitiva no quesito torque no quesito torque ela iria até com a Bosch 18V50 com outros modelos ela iria ser parelha no torque porque ela é uma ferramenta totalmente grande aquela parafusadeira era um monstro de grande tá só pra você ter uma ideia olha o tamanho dessa parafusadeira aqui olha o tamanhão ela era maior do que essa parafusadeira maior e mais pesada então acontece igual aconteceu no vídeo da Wander Brushless que a galera disse ué mas a Wander tem força tem ela é um monstro ela é uma parafusadeira desse tamanho como é que ela vai perder para uma parafusadeira desse tamanhinho então tem que levar nisso em consideração o grande problema da Forte G o grande mesmo é a falta de qualidade aquela parafusadeira teve muita gente que comprou e usa até hoje como teve muita gente que comprou e no primeiro dia já estragou perdeu dinheiro não tem peça não tem bateria para vender se estragar não tem carregador se estragar enfim é aquela limitação agora ela está vindo com uma linha brushless nova que é a mesma deco que apareceu aqui no canal que é para ser um pouco melhor mas mesmo assim continua sendo um produto de entrada que visa preço etc etc fiz o pedido da chave de impacto da Drigo Pro no AliExpress me fale se é boa sabe não tem como eu te falar sabe tem um monte de modelo não faço a mínima ideia qual seja boa noite jovem show de bola no seu canal valeu Nilson a Hilt tira muita onda Juarez Borges será que é o Juarez nosso mestrinho da Bahia pessoal a marca Hilt assim como eu comentei ela tem os seus diferenciais o grande problema é o preço né a Hilt junto com a Metabo é as únicas que tem bateria 12 volts com célula 21700 o grande problema é o preço alto e a galera aí que faz vídeos não comentar que é tão caro assim né assiste parafusadeira se a Hilt boa noite qual é o parafusadeiro sem dica para parafusar cheguei Ivan Souza tamo junto tamo junto 47 minutos de live a live tá boa 87 pessoas pessoal vamos lá fazer aquele jabazinho de novo pessoal ó lembrando amanhã a gente vai ter dois sorteios vai ter desculpa amanhã a gente tem sorteios iniciais da Rifa 212 da Metabo tá ó cinco sorteios incluindo dois de amanhã excluindo os de amanhã ô meu tô embaralhado cinco sorteios incluindo os de amanhã dois sorteios sorteios na Flex e dois sorteios na Metabo quem quiser participar Rifa Metabo ou Rifa 212 aqui vocês pagam cinco reais por uma chance é uma chance do sorteio um dois três cinco até o cinco ou dez reais duas chances duas do sorteio um dois três quatro e cinco então são duas chances em cada um dos cinco sorteios tá é bastante chance para vocês tentarem a sorte aí feita pessoal incluindo os de amanhã dá tempo de participar primeiro link na descrição e o primeiro link na descrição vocês me acham para tudo pessoal agora um convite convite aqui ó último link na descrição último link convido vocês a assistirem o vídeo que eu acabei de soltar aqui no canal vídeo bem bacana um vídeo antigo lá do início do canal dei uma repaginada dei uma endireitada nele vai lá olhar vai lá rir de como é que vai lá dar umas risadas para ver como é que era o Assis no início do canal meio travadinho né meio envergonhado vai lá olhar vai lá olhar ri comenta lá achei legal achei isso também dá uma olhada como é que iniciou um canal raiz um canal de um cara pobre feio sem talento dá uma olhada lá comecei bem limitado hoje a galera chega aqui vê o canal grande vê eu falando bonito aqui igual político né mas teve uma trajetória para chegar nesse número de seguidores então corre olhar último link na descrição vai lá comenta se gostou se não gostou vocês podem fazer isso assistindo a live mesmo vai aqui ó assistindo a live lá embaixo clica lá deixa pré-salvo para assistir depois ou já assiste um pouquinho porque a live vai seguir um bom tempo o vídeo é bem curtinho cinco ou seis minutos me indica uma parafusadeira Walter não tem como eu te indicar de cabeça homem pessoal eu não sou vidente para mim saber o que vocês querem comprar você tem que me falar uma bateria duas baterias fura parede não fura parede mandril de meia mandril de três oitavos quero mandril metálico não quero né vou usar em casa vou usar na indústria então tem que me é que nem diz uma coisa me dê detalhes me dê detalhes né não tem como adivinhar então me chama no primeiro link da descrição que eu te ajudo já chega lá metendo louco com todas as essas perguntas que eu te pedi é a hora do terror a hora do espanto falou o Messias e pessoal aqui ó cinco reais duas chances dez reais cinco vinte e dez quarenta e cinco trinta ou cinquenta e cinco ou cinquenta e cinco cinquenta chances tá pode por esses esses números pode por essas chances de uma rifa só ou dividir vocês que mandam você tem bateria da Stumbler nunca ouvi falar Bolívar nunca ouvi não kit de bits o modelo a trezentos e oitenta e oito brushless não não faço a mínima ideia também homem tem que mandar foto link alguma coisa pra mim olhar kit furadeira metabo em promoção na loja do mecânico Luiz Fernando vou te dar meia real tá não caia em contos de vendedores tá se é pra dar mil e quinhentos no modelo totalmente pré-histórico da metabo dá até menos tá dá mil reais até menos numa DeWalt DC8 numa DeWalt DCD 7781 numa Bosch 18V50 né e sobra até um valorzinho aí pra te investir nos kits de bit bacana eu não daria naqueles cacareco ali eu não daria tá porque metabo de mil e quinhentos reais que eu vi na loja do mecânico é aqueles modelos chumbregão lá que ninguém te conta que é cacareco antigo tá eu não recomendo ó o Messias falou que é Stanley vou deixar eu vou me responder aí pra ver ó o que mais que eu tenho pra passar pra vocês mostra a rifa acabei de mostrar a rifa pro pessoal ah tá vou mostrar as rifas as ferramentas né vamos lá pessoal o catálogo que eu acabei de mostrar das rifas ali o banner no caso é esses dois produtos aqui ó Hilt a mais completa 12V isso aqui é completaça duas baterias maleta bateria 21700 que é aquela bateria melhorada tipo Bosch Procore essa aqui acontece amanhã já os primeiros sorteios são três sorteios quem quiser participar primeiro link e também junto no nosso pacote que eu acabei de mostrar a Metabo o Metabo era três sorteios um já foi falta dois então vamos lá ó Metabo e Flex é a rifa das gringas valor bem valor bem baixinho pra vocês bora lá se testar se testar o cortador de grama nesse seu cabelo queima eu acho se a gente pegar aquele cortador de grama lá com o William lá e tocar nessa minha macega aqui nesse meu cabelinho de guanchuma já era o já era o cortador vai ter a perca total pessoal se eu falei errado não é Hilt é Metabo é a Metabo e a Flex se eu falei errado tem a DCD parruda máquina isso pessoal máquinas que eu recomendo até mil reais DeWalt DCD 7781 e Bosch 18V50 pra mim são imbatíveis tá aí fica a critério de cada um qual comprar para uso profissional em carpintaria você indica se a circular DeWalt ou melhor Donizete Donizete eu não me lembro se eu já comentei contigo pra mim a nova serra circular da DeWalt a 20V XR é a mesma de 60 o mesmo produto a mesma coisa a mesma força o mesmo disco é o mesmo produto tá a única coisa que tem que a de 60 só funciona com 60 então eu iria mil vezes na de 20 tá mil vezes na de 20 ambas são top lembrando que são serras circulares manuais portáteis pra carpintaria e geralmente elas vêm com disco pra carpintaria tá então se tu quer mais precisão se tu quer um disco melhor etc etc tem que partir com um disco mais varonil aí né para uso vamos ver o que mais pergunta tá 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 mostra rifa Luiz boa noite jovem querendo comprar uma 996 pessoal eu canso boa pergunta aí do do Nilson Mendoza pessoal eu canso de responder a mesma coisa por que complicar por que complicar por que 996 ou 999 por que complicar por que não pegar a 996 que tem no Brasil e é o mesmo produto por que qual seria a lógica só porque eles atualizaram o número pessoal tem que se informar mais eu eu não tô dando um esporro no mendonço eu tô só comentando pra vocês entender é o mesmo produto pessoal é a indústria trabalhando a cabeça de vocês pra acharem que trocou um número a 996 agora é 999 aí tem que comprar o produto mais novo igual igual o iphone 13 por 14 que tiraram uma fita metálica e botaram uma de plástico o produto é a mesma coisa então vai na 996 que é a mesma coisa e tem no Brasil ah porque a DCF 887 ou a 850 que é essa aqui por que que tem que ser essa por que só porque eles falaram que é melhor não é ela é mais fraca né ela é até mais barulhenta muito mais cara não tem no Brasil não tem garantia no Brasil é boa é mas a 887 é levemente maior e é muito melhor e muito uma barata né então a gente tem que a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com prata da casa a 887 tem no Brasil e é bem barata essa aqui eu fiz um vídeo quem quiser assistir alertando vocês sobre uma promoção dela bem boa tá bem boa é o Victor Messias falou que a 996 e a 999 tem diferença tá são três números 997 998 e 999 a 570 para madeiras do Brasil é fraca só é boa para pinos não vamos lá Vinicius pessoal botando os pingos todos nos is tá eu nunca eu nunca testei uma serra circular fraca nunca nunca testei tá deixa eu passar o barulho o que acontece com algumas serras circulares que não é o caso da Dewalt é serra circular xingling submarcas que realmente os caras mandam os discos podre podre aí a máquina não é grande coisa não é grande coisa e aí vem com disco podre aí a serra circular acaba sendo ruim mas se tu comprar uma serra circular pode ser a skillzinha lá de 1200 watts ela já é boa o disco já é mais ou menos mas se tu botar um disco da Diablo da Freude da Spider um disco de qualidade da Dewalt aí ela melhora aí aí ela fica turbinada de boa então a gente tem que saber que tem que ter disco bom ó esse aqui é Mayden e Messias ó foi o Vitor Messias que me presenteou né esses discos aqui também são bons ó deixa eu pegar aqui pra vocês ó vocês vão falar ó ó esse disco aqui é bom da Dewalt aquele ali da Spider também esse aqui também é muito bom ó eu quero ver os caras que tem canal no Youtube e mostrar os acessórios que eles compram e falam que é bom mostrar usado ó não dá pra mostrar acessório novo e dizer que é bom hein ah é bom mas eu nunca usei aí não cola né pessoal ó disquinha usado aqui ó esse disco aqui é bom então vocês tem que priorizar uma serra até pode ser de baixo custo com disco bom esse aqui é de 140 dentes também é bom esse aqui da Hiob esse disco aqui é ó eu ainda tenho duas unidades o outro tá na minha serra esse aqui eu comprei um pacote acho que com 4 ou 5 esse disco aqui também ó 24 dentes muito bom também ó muito bom eu até vou fazer uma uma hora uma alguma campanha alguma coisa e vou doar esses discos pra vocês aí que eu tenho muito disco então pessoal uma serra circular o pessoal fala que é meio a meio né pra mim não é meio a meio pra mim serra circular 70% dela tá no disco tá ela pode ser ruimzinha fraquinha mas se o disco for bom faz a diferença é tipo aqui ó pra mim serras circulares muito boas custo benefício é skill 1200 1400 watts muito boa porém a 1400 watts é levemente melhor tanto no motor que é um pouquinho mais forte tanto no disco que é bem melhor tá eu nunca eu nunca testei serra circular que não cortasse qualquer tipo de madeira a minha serra circular não corta Angelim disco tá ruim tá usando disco ruim tá usando disco de péssima qualidade tá usando disco que vem da fábrica que aí é disco descartável bota um disco de qualidade que é faca na manteiga tá e falou em Dewalt não tem né pessoal Dewalt corta qualquer coisa né pode botar até um disco ruim que ela vai cortar falando nisso cadê o Marcelão o Marcelão deve estar na Delu hoje tinha promoção disco tem que ser bom e Donizete na realidade disco bom sempre é fiado tá na realidade anda lado a lado disco bom e afiado porque se ele for bom e não for afiado ele não é bom ou a não ser que esteja perdendo o fio aí tem que mandar afiar você tem alguma mini serra circular à venda tenho várias ADU me chama no primeiro link ali que eu tenho comprei a bateria da Dewalt 5A você acha que tive uma boa escolha na verdade nem usei ainda Nilson Mendonça na realidade tu foi na mesma onda de querer a 999 em vez de a 996 tu foi no embalo de alguém que te mentiu de alguém que te fez acreditar e tu pagou muito mas muito mais caro numa bateria que é a mesma coisa entendeu a tua bateria de 5A da PowerStack é a mesma 5A normal tu botou dinheiro fora se dá tempo de devolver corre devolver e troca por 2 5A normal é muito pessoal eu me dói minha cabeça né mas enfim enquanto alguns canais passam informação outros passam desinformação mil vezes mil vezes tu comprar duas baterias de 5A convencional do que ter uma bateria dessa porque essa bateria aqui essa bateria aqui essa bateria aqui que é a bateria da PowerStack pequena de 1.7 apesar de ser extremamente cara ela tinha uma pequena vantagem em relação a 2A pequena que ela era menor e mais leve então se realmente o cara né os caras ficam com aquela com aquela frescura ah porque eu quero uma bateria pequena então até justificava não justificava ser tão cara mas se realmente a pessoa quer uma bateria pequenininha e leve até tudo bem comprar tudo bem essa realmente é menor e leve então dá pra comprar quem realmente quer mas a 5A a PowerStack 5A não justifica nem a pau a compra porque ela é grandona ela é pesada e ela é a mesma coisa então assim qual é qual é a lógica de comprar a bateria PowerStack de 5A se ela é o dobro do preço da 5A normal e se ela é grandona e pesada mais do que a 5A normal então não tem lógica vai comprar por que? só porque alguém disse que era boa? né gente dizendo que é gente falando que coisas ruins são boas o inferno tá cheio que nem falam né então eu não recomendo mal 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 negócio tu não fez porque a bateria é nova é uma bateria atualizada é uma bateria mais moderna mas tu pagou caro e tu poderia ter duas baterias de 5 ou duas de 4 custando menos do que ela tem essa ideia também né não posso descartar os discos só por ter perdido o fio tenho que afiar se aí onde se aí onde tu mora tiver onde afiar vale a pena sabe tem um número de afiações não dá pra fazer muito mas acho que uma afiação dá pra fazer tá fica bom eu já mandei afiar discos de MDF aqui ficaram bons mas tem que cuidar um pouco o preço aqui onde eu moro vamos dar um exemplo aqui onde eu moro tu pega um disco aí de 300 reais pra MDF né 300 reais o disco pra MDF ou pra quem faz aí quem trabalha com esquadria de alumínio também 300 reais pagava 80 pra afiar vale a pena 80 é muito menos que 300 mas as vezes tu vai afiar um disco desses aqui lá de 100 cento e poucos reais e pagar 80 já não acho que vale muito a pena né mas aí tem que dar uma olhada o quanto vão te cobrar aí na tua cidade né tupia pra iniciante qual você recomenda mestre eu gostei muito daqueles modelos de entrada da Bosch e da Makita tupia laminadora se tu mesmo afia show de bola aí não tem gasto aí é só alegria então Vinicius tem que olhar duas coisas né essa 570 que tu usou o que que aconteceu né era nova tu pegou da loja o disco tava virado o disco tava correto seguindo o sentido de giro era um disco novo era um disco de qualidade a bateria que tu usou era uma bateria compatível esses dias um cara entrou em contato comigo falando que a minha serra circular da Dewalt tá fraca com a bateria power stack sim o cara tá usando numa serra circular uma bateria de 1.7 1.7 né ah mas alguém que me vendeu na loja falou que ela é igual uma de 5A mentiu putiu caiu no conto do vigário né essa bateria 1.7 é 1.7 pessoal não tem como ela ser de 5 então tu tá usando uma bateria robusta aí de 5 6 8 10A pra ver como ela se comporta se tu olhar os meus vídeos aqui no canal geralmente serra circular os vídeos que eu faço no canal serra circular eu sempre corto madeiras duras tá eu sempre corto angelim é grápia é aquele que eles chamam de pau ferro que é aquela madeira dura pesadona que eu não sei como é que vocês chamam aí né é só corta madeira dura aqui em vídeos de serra circular então se cortou e geralmente é capacidade máxima tá se a capacidade ali é 50mm é 50mm outra coisa que tem também obviamente quando vocês usam a serra circular em corte em ângulo aí ela perde muita força tá aí ela cai a força dela tipo assim ó eu nunca peguei serra circular fraca no corte convencional 90 graus em corte 45 graus aí eu já peguei umas que choraram tá aquele modelo a bateria da Angel no 45 graus é fraco inclusive a minha esquadria da Angel a bateria no 45 é fraco a modelos da Dexter da Black & Decker da Wesco né até as Tico Tico também botou o corte 45 aí ela fica aí só as de verdade mesmo que vão resistir né aí tem que ser boa pra resistir botou no 45 elas ficam bem fracas eu tenho a César da Maquita corta exato é as que eu testei aqui eram faca na manteiga Marcelo Oliveira Tonária eu mesmo afim pessoal uma hora e cinco de live obrigado pela audiência obrigado pela paciência é vou me despedir de vocês convido novamente pessoal por gentileza último link na descrição nosso vídeo último vídeo do canal corre olhar lá vai dar risada é um vídeo antigo eu repaginei é ontem eu larguei vídeo novo também amanhã eu vou largar de novo vai ter vídeo direto aí no feriadão pra vocês e é isso aí quiser comprar carregador bateria ferramentas à venda que eu tenho aqui alguma coisa vocês me encontram pra tudo que vocês precisarem comigo primeiro link na descrição e o último link na descrição pra vocês é assistir o último vídeo do canal e o segundo link na descrição eu convido vocês que são novos aí a participar das rifas a participar dos grupos do canal tá é um grupo bem grande bastante gente a galera garimpa bastante preço cupom de desconto a galera compra e vende entre si etc etc e eu tô sempre por ali segundo link na descrição feito boa noite pro Marco Cipriano pro Jean que chegou aí de onde aí o Messias falou que o Marcelo dorme na Delupo eu acho agora que ele virou CLT da Delupo ele não sai mais de lá um abraço aí pro Marcelão abraçado com as debochadas eu acho bota embaixo do travesseiro então tá pessoal aguardo vocês amanhã pra gente iniciar os primeiros sorteios da Metabo e já seguir alguma coisa aí da Flex também feito? e bora lá pros vídeos novos do canal bora lá que tem vídeo novo Marcelo não dá pra entender homem olha a tua pergunta uma furadeira e parafusadeira pra uso hobby que aguente o tranco como assim? quando fala em aguentar o tranco não tem nada a ver com hobby hobby é um serviço leve e eventual é aquele cara que tem uma parafusadeira pra usar de vez em quando ah lá de vez em quando uma vez por mês uma vez a cada três meses ele vai lá monta um móvel prende um varal né ajeita dobradiça caneco de um armário e isso é um uso hobby eventual tá aguentar o tranco não tem nada a ver aí vocês me induzem ah obviamente eu não vou ser induzido né eu sou bem vacinado nesse tipo de produto mas dependendo do canal vocês procuram vocês falam isso e o cara acaba ou não tendo um grande entendimento indica pra vocês um produto de uso hobby mesmo e aí ele não vai aguentar o tranco tranco não combina com uso hobby é o que tu pode comprar aí essa máquina aqui tá na casa de 850 reais é a parafusadeira nova da Uesco BL bem grandona bem robusta é uma máquina boa aí pra um pra um uso hobby que aguente o tranco tá lembrando que ela tem suas limitações boa e barata um defeito dela é não ter LED de carga e baterias limitadas ali em 1,5A ou 2A mas ela é um custo-benefício bom pra quem quer iniciar outra que eu não sei como é que tá foi pago na média de 400 e poucos reais essa da Cláter também é boa pra um usuário hobby que nem tu falou uma bateria de 2A da conta também essa aqui tá na casa dos 750 essa aqui já tem LED na bateria essa aqui é com carvão também é boa fura parede então mais ou menos esses três modelos que eu te recomendo de cabeça tá seria isso hobby é roupão que você vai sair do banho exato quem anda com hobby é aqui aqui o pessoal também chama de hobby ou chambre acho que é chambre o nome hobby direto então não é hobby homem quando já começa a ser um uso mais contínuo não é hobby outra coisa Marcelo me chama aqui no privado que eu tenho alguma coisinha para vender tá me chama aqui no privado e tem alguma coisinha vendo aí feito um abração tudo de bom e aguardo vocês último link na descrição para vocês assistir o último vídeo do canal pessoal e baterias à venda ó Makita 5A precinho top só me chamar no primeiro link deu alt também tem deu alt da amarela e por aí vai feito até amanhã pessoal até amanhã e primeiro link vocês me acham para tudo e o segundo é o do grupo como faço para comprar uma bateria da Makita com você plug plug mobile pessoal primeiro link na descrição vocês me acham para tudo aí feito um abraço tamo junto fui